Presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei de diretrizes orçamentárias de 2024 que baliza a lei orçamentária anual. Vamos saber as informações direto de Brasília com Pedro Canguçu. Pedro, essa sanção do presidente foi com vetos, não é isso? Oi, Leal, muito boa noite a você, a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Isso mesmo, viu? O presidente Lula, então, vetou trechos que obrigavam o pagamento de emendas em até 30 dias após a divulgação das propostas e também o pagamento em outras áreas que deveriam ser feitos até o dia 30 de junho de 2024. Isso, segundo o governo, dificultaria, então, a gestão de finanças públicas com impacto potencial na eficiência, eficácia e efetividade da administração pública. O presidente Lula também vetou um trecho que proibia gastos com recursos com medidas consideradas tradicionais. Medidas essas, então, que são a questão do financiamento para a invasão de terras, a questão também das cirurgias de aborto e também das cirurgias na mudança de sexo em adolescentes. Essas medidas foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. Para 2024, este ano, a maior parte dos gastos federais continua sendo, então, o refinanciamento da dívida pública, que chega aí a 1 trilhão e 700 bilhões de reais. O orçamento da União para 2024 foi aprovado, então, no Congresso Nacional no dia 22 de dezembro de 2023 e prevê receitas e despesas de 5 trilhões e meio de reais. E, a partir deste mês, o Exército vai voltar a emitir aquela autorização para os CACs, não é isso? Isso mesmo, viu que estava suspenso aí desde o início do mandato do presidente Lula, a gente fala isso do ano passado, e que agora, então, vai voltar a ter esse registro de CACs. Estava suspenso por meio de um decreto da política armamentista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para a gente ter uma ideia, em 2023, no ano passado, o número de CACs chegou a 803 mil CACs, superando até, então, o efetivo dos policiais aqui do nosso país. E no fim de dezembro, então, no fim do mês passado, o Exército publicou uma portaria para divulgar, então, a retomada dos certificados de registros. É claro que essa portaria contém algumas ressalvas, incluindo, entre elas, então, tem a questão do tempo de validade, que até então, no período ali do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse certificado valeria até 10 anos, e agora, com essa nova portaria, esse certificado dura apenas 3 anos. Lembrando que quem já enviou a documentação para solicitar, então, um registro de CAC, essa documentação vai ser devolvida pelo Exército para que as pessoas possam, então, enviar novos documentos com base nessa portaria para, então, tirar o seu registro de CAC. Leal. Ok, Pedro Canguçu, direto de Brasília. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite para você.